E aí pessoal, Sete com vocês, bem vindo ao Emanuel, quem fala com vocês é o Mateus Hoje estamos de volta com nossas gameplays, hoje vamos jogar Curse of the Dead Gods Então é um jogo que está de graça da Playstation Plus desse mês Então, bom pessoal, se lembrando sempre, estou jogando Playstation 5 E sempre deixa aquele like e se inscreva no canal, então Vambora pra mais uma gameplay Deixa eu tirar meu posto aqui Então só temos essa opção, bora pra essa opção Nunca joguei esse jogo, só vamos ver se é bom, se é ruim, não sei qual é desse jogo Lembrando que os outros dois jogos são o FIFA e o outro jogo lá, o Multiplay Online Então vamos ver, talvez tragam eles pra cá O FIFA eu já tinha, então esse mês ficou bem bom a Playstation Plus Será que sou eu esse cara aí caminhando Não consigo nenhum comando Deixou Então agora eu era eu mesmo, então temos aqui 1000 de vida Golpe Apaga Acende Apaga Acende Bloqueio Então 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 Eu acho que acredito que É isso aí, eu não sei A moral, será que é a estamina isso aí Eu não sei qual é a estratégia do jogo, a história é bem básica Então mais ou menos esse jogo está a 80 ou 100 reais na Playstation Plus Na Playstation Store, então Tá valendo ali pra poupar, pegar um pouco desse jogo aí, mas vamos ver se ele é bom Então abri bem nos dois lados Tem um negócio que é reto aqui Ah, R1 Olha, ó, que é isso, hein Vou morrer já Ah, foi fácil Umas vozes estranhas aí Pô, deu ruim aí, Brugada Olha Olha, vamos ver Isso quer dizer que luz é bom Então luz é bom Ah Tá, como eu golpeio aqui Ah, tá, golpeei Luz é bom Luz me diz aonde tem armadilhas Aqui eu não posso Só não entendi se todas essas são armadilhas Essas armadilhas eu não vou, né Sou burro É como eu abro agora Eu não sei o que tem que fazer Ai, ai Ai Ah, deu certo isso Ataque secundário para atirar Ataque secundário para atirar Ataque secundário para atirar Ali, ó Passei de face Tem ataque secundário Mantenha os personagens para liberar o momento perfeito Ah, espera aí Ataque secundário Vou ficar aqui Desviando o escape Vem, vem, ataca, ataca Ah, errei Aí, ó Foi E mais coisa Até o final R1 Foi de boa Oh, ganhei um monte de coisinha Anéis de jate Vamos adquirir todos os anéis de jate Isso aí Adquiremos um monte de itens aqui Vem, vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem 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 O Que Não tem Nada Então temos aqui um mapa De ouro e relíquias E de armas Próximo eu vou para Eu posso ir para ouro e depois ir para armas Depois, mas relíquias eu vou só ter lá no final E aqui eu só vou ter armas lá no final Acho que eu vou para ouro e depois para armas Agora aprendi mais uma coisa Então se eu posso ficar amaldiçoado Eu posso ficar amaldiçoado Grit kills Tem mais grit kills, mais ores me liberam Eles vão me dar porra Será que eu preciso matar isso aqui? Ah, aqui ó Isso foi bom, hein? Isso Isso, agora sim Nossa, isso aí foi louco, hein? Ah, estragou o meu negócio aqui Não posso quebrar essa parede Ah, eu tenho aquela dinamite Como eu faço mesmo para trocar aquilo? Ah, achei Como eu ataco assim? Não Aê, burro Ah, é bastante ouro Isso que importa Tem que eu te defendi na hora certa Ah, foi fácil Tem que ser mais difícil Ai, quase Nossa Quase morri Bom pessoal, então o vídeo fica por aqui por hoje Espero que vocês tenham gostado Eu gostei do gameplay Eu acho que é um jogo bem simplesinho Mas é um joguinho assim que está de graça Disponível para Playstation Plus Lembrando pessoal Essa é a última Playstation Plus Talvez da história Então eu vou começar a jogar Próximo mês Quando vim a nova Playstation Plus E vou estar trazendo jogos da Playstation Plus Premium Ou que aqui vai ser Deluxe, se não me engano Para nós estar jogando Então vai ser um pouco diferente Eu vou estar escolhendo alguns jogos que estão disponíveis Naquela lista, tipo Game Pass E vou estar trazendo aqui para vocês terem conhecido Todos os jogos que vão ter na nova Playstation Plus Mas muito obrigado a esse vídeo até o final Aproveitando já deixa aquele like Também se inscreve no canal E comenta aí se vocês curtiram essa gameplay ou não E o que vocês acharam da última Playstation Plus do ano E até a próxima Valeu, falou, tchau 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 Tchau